O que é que tem ó, olha aí ó, mas não, aqui esse ele vai gostar, não vai gostar não, aqui ó, olha esse, ei, a rapaziada deve se perguntar, o que o Rodrigo GR6 presentearia pra alguém, é só pra, eu imagino já bagulho do monstro mano, olha isso aí ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vocês vai ver primeiro que eu, e vocês me dizem, isso é da hora Desculpa, desculpa Desculpa